Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Hike, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4. Meu Deus, meu zoom tá louco. Meu mouse agora funciona, é uma loucura. E galera, a gente tá invadindo aqui o Hike, né? Isso começou no último episódio, se eu não me engano. Acho que no último episódio nós já começamos a invadir o Hike, ou talvez só continuou no último episódio. E vamos continuar aqui, galera? Deixa eu clicar no maisinho aqui, vamos ver o que esse cara aqui evoluiu. Aparentemente ele só tem guerrilheiro aqui, eu não quero pegar guerrilheiro não, por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra esses caras pegarem. Eu não acredito que tenha. Não acredito que tenha. Acredito que a gente já tinha evoluído tudo aqui, mas por enquanto é isso. Só que galera, eu quero te falar o seguinte, tá? Se você gosta de Hearts of Iron 4, jogos de estratégia no geral, cara, você não é inscrito aqui porque tem muito conteúdo. Se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Recebe todo o conteúdo que eu tenho aí, dá uma olhada no canal. Aqui é só Paradox. O canal deveria inclusive chamar o Akadox, alguma coisa assim. Mas vamos lá, galera, vamos continuar aqui. Nós estamos invadindo o Hike, né? Isso aqui é uma questão de tempo, basicamente eu tenho que despausar e deixar. O Hike tá fazendo uma zoeira aqui. Eu tava dando uma olhada, tá? O Hike tá fazendo uma zoeira aqui contra o Brasil. O Brasil tá sofrendo porque ele tem que segurar a Argentina de um lado e tem que segurar o Peruzão entrando do outro. O Peruzão entrando do outro. E isso tá sendo um problema aqui. O cara realmente não tá conseguindo, ele não sabe de que lado aqui ele se defende, né? Inclusive os hermanos aqui já invadiu o Rio Grande do Sul, né? Já não tem churrasco mais no jogo. Mas é isso, vamos destravar aqui, vamos deixar as coisas acontecerem. A guerra tá acontecendo, né? Tá bem travado assim porque o Hitler, ele também tá em guerra com a União Soviética. Então aqui tem 8 milhões de soldados contra o Hitler, mais 8 milhões do outro lado, né? Que são os meus. Então a IA meio que não sabe onde ela... Cara, onde você tá indo? Deus do céu, você... What? Pera. Pera que eu buguei a cabeça. Ah, tudo bem, ok, ok, ok. São os exércitos aqui, tá bom, ok. Beleza, tá bom. Vamos despausar, vamos deixar a coisa acontecer. Galera, basicamente é o seguinte, tá? A gente tem Manpower infinito, 13.5 milhões de Manpower. E a gente tem basicamente equipamento infinito também, né? A gente tem tanto equipamento, tanta tranqueira aqui, que a gente não tem nem espaço pra colocar fábricas mais, né? Agora a gente tá produzindo ali avião a rodo, né? A gente produz mais avião que a Latam aqui. Então, até porque a Latam não produz avião, né? Mas tudo bem, bela piada, Waka. Vamos continuar aqui? E eu sinceramente acho que o Hike já deve tá pra capitular, tá? Daqui a pouco ele já começa a sofrer as consequências. Vamos dar uma olhada aqui também, como é que tá isso aqui? Eu quero ver a criptologia. Tá bom, a gente tá tentando decifrar ali, não tá fácil, né? Ainda vai demorar um tempo ali. As horas estão passando, olha só. Passa na velocidade que os dias passam, né? No início do jogo, mas tudo bem. O jogo tá tão travado, galera, que de vez em quando até ele mesmo desativa os gráficos, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos invadir. Eu não creio que a Itália vá conseguir segurar por tanto tempo. Esse exército aqui eu dei uma travada nele, eu dei uma segurada nele, tá? Eu não quero que ele continue avançando ali pra cima. Isso seria ruim da minha parte, tá? Então, por isso que a gente deu uma travada. Bom, pelo menos era pra ter uma travada, né? Vocês não tão agressivos, pelo menos. Estão ali no modo tranquilidade. Aqui também a gente não tá avançando, né? Não quero avançar dessa parte pra cima aqui. Ah, sério? Que capturaram meu agente? Tá zoando, pô. Quem capturou meu agente? Não é uma soviética? What the fuck, man? Ah, por que eu só tenho dois agentes aqui? Isso não faz sentido. Cadê mesmo o resto dos meus agentes? Quem roubou meus agentes? Uai, por que que tá assim? Eu não deveria ter mais agente, galera? Eu tô louco, ó. Faz muito tempo que eu gravei o último episódio, galera. Então, pode ser que eu esteja perdido sim, tá? Pode ser que eu esteja perdido sim. Eu não quero treinar ninguém. Deixa eu ver aqui. Coloco a velocidade 4 pra rodar melhor. Vamos ver. Galera, pra quem não sabe, eu tô ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? O link tá na descrição. Várias das nossas campanhas aqui eu acabo gravando aqui ao vivo, tá? Então, se você não me acompanha, vem pra cá. Chega mais que é nóis. Queda de Londres. Ui, Londres caiu. Cara, por que que você me deu isso aqui? Qual que é o seu intuito? Qual que é o seu intuito de fazer isso aqui? Você não consegue organizar um exército, é isso? Deixa eu organizar aqui pra você. Olha só, é simples. Não é tão difícil. Coloca assim. Clica aqui, tá vendo? Bem tranquilinho, né? Aí você clica aqui, coloca um general, quando você tem. Se não tiver, beleza. É a vida. Deixa eu ver se eu tenho alguém pelo menos pra atribuir aqui. Tem, né? Tá bom. Aí você coloca o cara aqui, beleza. Aí aqui, ó. Olha só. Você clica aqui. Aparentemente, de fato, nós não temos. Deixa eu ver alguém que tá livre aqui. Pode ser esse cara sem nível? Não. Isso é horrível. Viciado em carreira. Viciado deve ser bacana, né? Deve ser bacana. Acho que deve ser um bom trade. O cara é viciado em quê? Deve ser em guerra, alguma coisa assim, né? Todos atributos menos um. Ai, ai. Organização o primeiro. Beleza. Pega o cara aí. Aqui, a gente faz a linha aqui, ó. Pum. Pronto. Ok. Aliás, fiz a linha errado. Né? Meu amigo, meu amigo Max já me ajudou a segurar shift na hora de fazer essa linha aqui. Aí você ataca nessa direção aqui, ó. Beleza? E só vai. Pronto. É isso que você tem que fazer, tá? Ensinei, Brasil. É isso aí. Beleza. Ok. Nós podemos pegar mais doutrinas aéreas. Vamos pegar. Londres tá caindo, né? Londres tá caindo aqui. Os caras não tão aguentando segurar. Eles que se virem. Tô nem aí se eles captularem. Até porque a gente já tá captulando também o tio Hitler aqui, né? Uma vez que o tio Hitler estiver captulado, né? Inclusive, até a própria Itália aqui já tá pedindo perdão aqui. Os caras já não tão aguentando a pressão, não. Inclusive, é você que tá atacando a Itália, né? Tá no modo super agressivo, ok? Você tá no modo super agressivo? Deveria. Deveria. Tem uns países menores aqui. As outras guerras ainda não se uniram, né? Nem Argentina, nem Costa Rica. Beleza. Então, Argentina e Costa Rica não tem que atacar por nós mesmos. Eu tenho uns soldados aqui no meio do universo. Vai saber por quê. Em algum momento a gente descobre isso. Acho que isso é o Coisa Captulando, galera. Deveria tá olhando isso. Ah, tá bom. Sorry, galera. A gente acabou não vendo o Raik captular, né? Sorry, sorry, sorry. Olha que bonito que ficou. Captulei ele até as bordas aqui na frente. Maravilhoso isso aqui. Adorei. Adorei, tá? Adorei. Contudo, o Polônia entrega... Bom, whatever. Tá de boa, né? Então, essa linha agora tá aqui. Deixa eu arrumar ela. Deixa eu arrumar ela, galera. Vamos arrumar ela aqui, ó. Isso aqui. Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser aqui, tá bom, né? Tá bom, tá bom. E aí, galera, o que a gente vai fazer? Se eu só ataca pra cá ou pra cá. Na real, vai ter... Vou fazer duas linhas de ataque aqui. Olha só. Olha a loucura, galera. E o cara se vira pra desenhar as linhas do jeito que ele deveria desenhar, tá? Quero passar... Atravessar esse mar aqui. Pronto. Será que isso funciona? Não tenho certeza se isso funciona. Yes! Funciona! Beleza! Só vai. Só vai. Agora é o exército passador de carro, né? Agora é o exército passador de carro invadindo tudo, né? Inclusive, já tem nosso amigo aqui. Cara, por que você não invadiu ainda? Faz isso. Pronto. Ok. Só vai. Qual o problema? Você é um... Não faça isso. Para! Para! Não ataca! Oh God! Beleza. Quebra esse... Esse... Coisa aqui. Aqui é um centro de distribuição, tá? Por isso que eu quero que quebra ele. Aqui... Deu essa zoada que eu não sei exatamente porquê. Simplesmente porque o jogo quis. Zoada aqui, ó. Na real, não. Isso aqui eu ganhei. Tá bom. Isso aqui é do Japão. Tá bom. Não tinha entendido que aquilo era do Japão, mas tá bom. Não, não, não me parece. Me parece uma zoada aqui de mapa mesmo. Olha isso. Parece uma zoada de mapa, né? Mas não é. Realmente a gente ganhou ali. A gente empurrou os caras. Tranquilo. Tá bom. Pegamos ali. Você tá vindo pra cá agora. Tranquilo. Por favor, ataca aqui. Por favor, ataca aqui. Você também... Por favor, ataca aqui. E é isso. Vamos ganhar capital deles aqui de uma vez por todas. E tá tranquilo. Até que a gente meio que perfura isso aqui rápido, né, galera? Até que a gente meio que perfura isso aqui rápido. Tem algum outro negócio pra pegar? Ah, tem ali na frente. Aí você vem... Sei lá. Vai até ali. Dá uma passeada aqui na Hungria. Eu vou capturar esses caras também. Boa. Agora é só passar o carro. E é isso, né, galera? 16 de abril de 42. Todo mundo sabe que o Raik caiu nessa época. O Brasil mandou... Olha... Ele mandou mais tropa? Essas tropas aqui... Um monte de tranqueira de um monte de gente. Eu não quero essas coisas não. Thank you. Minhas coisas estão paradas. Faz mais coisa aí na China e boa. Beleza. Brasil, e aí? Como é que você tá? Cara, até agora esses caras não foram. O que esses caras estão fazendo? Qual o problema deles? Olha isso. Olha a velocidade desses caras. Meu Deus. Que nem as três direções de ataque no Haiti. Que tem duas... É, exatamente. Nossa, aquele dia. E o pior é que eu descobri aquilo da pior maneira possível, né? O pior é descobrir aquilo da pior maneira possível. Tá, vamos... Vamos fazer isso aqui. Vamos vir pra cá que se é um pouco mais rápido. Que boa. Põe isso aí, né? Vamos quebrar isso aqui. Cara, vai lá pro capital, pô. Tá zoando. O pior foi descobrir isso da pior maneira possível. Cara, olha a zoeira de exército aqui. Deixa eu ver como é que tá o Brasil. Já capitulou? Não. Aqui, tipo, pro Raik andar daqui até aqui, ele gasta mais ou menos o tempo que ele vai levar pra capitular. Então, a gente tá de boa, né? É tipo esses caras aqui também. Olha isso. Olha o tempo que eles estão levando pra ir lá. Não, França, dá um tempo, ó. Vem aqui defender esse lugar aqui, hein? Ah, tá bom, França. Pera aí. Vem pra cá. Vem pra cá. Na real, não. Na real, não. Na real, não. Deixa eu devolver esses caras que eu fiz caquinha. Fiz caquinha. Eu reuni eles com os outros exércitos lá do Brasil. Prefiro não mexer com esses caras. Roya cheio disso. Roya cheio disso, principalmente nas Américas. Cheio do quê que eu não entendi? Cara, o Império Britânico realmente vai capitular, né? Panamá capitulou? Panamá era meu vassalo? Já nem sei mais, galera. Pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero, já nem sei. Eu só tô com 47% de contribuição de guerra. Não tenho a mínima ideia de como que isso pode ser verdade, tá? Porque a coisa antes de capitular a Itália aqui, a gente declara a guerra na União Soviética e boa. Eslováquia, aparentemente, quebrou. Capitulou, aliás. Perdão. Vamos vir aqui. Vamos clicar aqui. Eu quero, talvez, extrair mais recursos. Ter mais recursos nunca é uma má ideia. Extrair mais recursos que tá pouco. Aqui de fábricas tá ok, né? Continuar fazendo fábricas aqui na China. Cara, a gente tem muita fábrica. Nem tô zoando. A gente realmente tem muita fábrica. Faz fábrica aqui, então. Pronto. Ok. Agora sim. Vamos dar uma olhada aqui nesse exército. O que eles estão fazendo. Tá invadindo aqui devagar. Apareceu alguns soldados aqui. Não sei que jeito, né? Deixa eu ver aqui onde tá o centro de distribuição. Tá aqui em Budapeste. Tá bom. Vamos atacar Budapeste, que seja. De uma vez por todas. Taca aí. Eles façam isso aí. Esses caras aqui não tão avançando não sei porquê. Pra entender. Por enquanto é isso. Avança aqui que esse lugar aqui é importante. pra gente. Let's go, guys. Ok. Avancemo. Avancemo. Perfeito. Avança mais que tá pouco. Seria interessante que esses caras avançassem de cá. E depois de cá. Perfeito. Ok. Seria interessante que esses caras atravessassem de uma vez por todas também. Vamos tirar esse italiano de cá. Itália, sai. Você não tá fazendo nada. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Só vai. Só vai. Aqui em 98. Em teoria a gente tá ganhando aqui. Ganhamos a capital. Tranquilo. Capital ganha com sucesso. Beleza. Isso aqui é bom. É bom. Vocês vão... Cara, ganha capital aí de uma vez por todas. Tá. Vocês ataquem aqui. Beleza. Vocês vão vir pra cá e atacar de cá. Engenheiros. Queda de Roma. A gente nem viu. Cara, eu tô perdendo todas aqui, né? Tô perdendo todas aqui, galera. Rominha caiu. Né? Os caras não aguentou segurar, não. E eu estou com 48%. Não sei porquê. Praticamente ganhei a guerra aqui pra União Soviética. Os caras tão de zoeira. Tá a minha cara. O que esses caras tão fazendo aqui? Ah, meus trenzinhos. Ah. União Soviética, sim. Isso aí vai ser meu, cara. Não é nada, não. Ele vai ter que declarar guerra em você. A campanha do Japão continuar é um milagre. Mas eu acho que agora vocês começam a entender porque que geralmente eu não jogo, né? Eu não continuo as campanhas. Deixa eu ver quanto que falta pra Itália capitular. Não, falta muito ainda. Eu deveria trazer todos esses caras pra cá. Vou trazer eles todos pra ali. E em particular eu vou deletar essa linha aqui. Cadê minha linha? What? Acho que tá correto, né? Acho que tá correto. União Soviética, é o seguinte, meu querido. Justificar o objetivo de guerra. Retomar estado em 10 dias. Conquistar. 10 dias. E tá com 130%. Tá bom. Conquistei uma União Soviética. Neste momento. Eu tenho soldados treinados? Tenho, hein? O pior é que tem. O pior é que tem. E tem muitas divisões ainda. Maravilindo. Maravilindo. Tá bom. Eu vou ter que dar deployment nesses caras aqui. De um jeito ou de outro. Porque rola um ganho mágico de desempenho, o quê? Porque se não zoar a gravação é bom desligar. Ok, galera. Ah, eu criei esse exército aqui agora. Esse exército aqui é o que vai ficar desse lado aqui. Contra a União Soviética, né? Basicamente, eu não preciso invadir exatamente a União Soviética por aqui. Mas eu tenho que, pelo menos, segurar eles. Então, tô colocando esse exército aí ao redor, né? Uma coisa ruim que eu acabei de descobrir é que a gente não consegue promover mais generais. Não preciso de poder de comando pra isso, né? A gente não tá conseguindo aqui. Mas tudo bem. É a vida. O cara aqui também pode virar só guerrilhino. Não, não quero. Tenho só sem guerrilhino. Mais alguém que pode ser promovido? Você? Não, guerrilhino. Não. Mais alguma coisa? Mais alguém? Aparentemente, não. Ok. Beleza. Ok. Bom, o tempo tá passando, né? A gente tá invadindo esses caras. Mas eu pretendo também justificar a guerra aqui contra a União Soviética. Vai brincar aqui contra a União Soviética. Outra coisa que eu fiz, galera, nesse corte aqui rapidinho, foi ter que movimentar algumas das minhas forças navais pra cá, pra que a gente proteja esse mar aqui, né? E a União Soviética não tenha grandes chances contra a gente. Esse exército aqui, eu não quero ele. Vocês se viram. Faz o que vocês quiserem aí, tá bom? A gente continua invadindo aqui. Eu... Ah, importantíssimo, galera. Uau. Tinha esquecendo. Tinha esquecendo já. Esse exército aqui, eu preciso movimentar ele pro outro lado, mas vamos aqui devagarzinho. Eu preciso capturar esses caras aqui também, então. Beleza. Beleza. Todo mundo tá atacando. Vocês não estão atacando, então ataca aí. Vocês estão parados. Ok. Esses caras aqui deveriam estar atacando com mais força, né? O negócio tá lento aqui. O negócio tá lerdo pra um caramba. Então você não consegue furar esse bloqueio aqui, não? Não, né? Ok. Então para. Deixa eu ver. Ah, esse lado aqui tá bem defendido, na real. A Bulgária tá fazendo o dever de casa dela. A Romênia também nunca é uma nação assim simples de você invadir, né, galera? Aparentemente. Aqui deveria ter divisões. Não tem. Deixa eu tirar essa... Ó, deixa a linha aí. Faz diferença, né? Eu tenho esse exército vermelho ali, tá invadindo, né? Adoraria capturar a Hungria de uma vez pra todas. Isso meio que ajudaria demais. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Beleza. Faz isso aí, quem sabe a gente consegue invadir isso aqui, né? Algumas ordens, micro-ordens aqui. Você tá aliado com a Iugoslávia? Eu não me lembro. Talvez a Iugoslávia seja... Seja uma dos meus puppets aqui. Mas eu confesso que eu não me lembro. Não consigo precisar agora. Os caras tão na pura ignorância aqui, né? No processo invadir, mas é que tá pouco. Aparentemente. Quem é você? Por que você tá aqui, cara? Sai daqui. Como assim você pegou aquele espaço ali? Não faz nem sentido. União Soviética. Bom. A gente vai atacar a União Soviética daqui a pouco, né? Por enquanto minha contribuição tá de 48%. Ainda. Não faz nem sentido, mas tudo bem. Basicamente é assim, galera. Eu tô capturando todo mundo e o negócio tá em 48%. Tá bom, né? Cada um conta do jeito que achar melhor. Deixa eu empurrar. Isso aqui. Você vem pra cá e pra cá. Vem pra cá. Deixa eu ver se é interessante. Porque esse cara aqui, ele vai perder o posicionamento dele, né? Pode já começar a forçar a barra aqui. Esse cara aqui tá chegando lá. Espero que em algum momento da vida. 8 horas ele chega... Não, em 4 horas, 3 horas, 2 horas. Pronto, chegou. Cortamos o supply daquele cara ali de cima. Dá uma tacada aqui também. Vamos finalizar esse cara aqui de uma vez por trás. União Soviética tá encostando aqui, que é uma porcaria. Mas tá bom, né? É a vida. Por que eu não me lembro se é da União Soviética? Não, é meu. Ok. Tem esse cara aqui que, de alguma forma, tá sobrevivendo? Beleza. Faz isso daí, faz isso. Captula esse cara aí de novo pra garantir, né? Por enquanto tá de boa. A parte de baixo aqui realmente não tá indo, né? Tá bem lerda. Deixa eu ver aqui. Quem são vocês? 7 regimentos de algum lugar aqui, hein? Tá bom. Vem pra cá. Cara, eu não tô nessa guerra. Why? Eu tô nessa guerra, eu não consigo atacar aqui, hein? Why? What? Vai pra guerra. Eu tô costa rica. Não, isso aqui tá correto. Por que eu não consigo avançar aqui? Você só não tá avançando porque você não quer mesmo? É, exatamente. Na verdade, o avanço tá acontecendo, mas de maneira bem lerda ali, né? Tá bom. Que exército é esse? Não, esse exército aqui eu não quero, não. Esse exército aí, vocês se viram. Eu também, meus outros regimentos estão se posicionando enquanto a gente tá justificando guerra contra a União Soviética. Daqui a pouco a gente conversa aí, né? Quem é o verdadeiro ganhador dessa guerra aqui. É importante a gente não captular, vou até ficar de olho aqui. Não pode captular a Itália, tá? Antes de, de fato, firmar essa guerra aqui contra a União Soviética. Essa é a parte mais importante. Vamos lá, galera. Você, você, vem pra cá. Você, vem pra cá. Você, traz a movimentação desse cara aqui. Esse cara não merece. Tá andando pra lá e pra cá, não. Terminamos nossa justificativa de guerra. Tá bem de olho pra não perder o timing. Esse exército que a gente não vai querer, não. Thank you. Meu Deus, olha o atrito que esses caras tão sofrendo aqui. Você tá zoando. Porra, derrota isso aí logo, ó. Tá sofrendo atrito aqui, é sacanagem, pô. Destrói esses exércitos aí logo e pronto. Vocês também, para de... Com essa zoeira aqui, hein. Eu vou te falar, viu? Hearts of Iron, uma maravilha. A IA do jogo é muito linda. Você esqueceu de ativar o Marechal? Qual? Esse aqui? Não, esse aqui eu não vou ativar mesmo, não. Tá correto. Esse aqui tá tudo tranquilo, tá tudo ativo. É isso. Especialista em infantaria, por favor. Thank you. Dá pra invadir aqui logo? O bem é que, né? O Reino Unido se perdeu ali. Mas tudo bem. Poderia fazer invasão naval e salvar o Reino Unido? Cara, até poderia, né? Agora, querer eu já não quero. Meu Deus. Tá muito lerdo, galera. Muito lerdo. Vou passar três horas demorando demais. Deixa eu tentar aumentar a velocidade. Vamos ver se faz alguma diferença. Outro agente capturado. Tá bom. Agora eu nem consigo resgatar esses caras mais, né? Legal. Interessante. Faz aí. Faz isso aí. Só vai. Pronto. Resgata nossos amigos aí. Aparentemente, a KGB tá fazendo um serviço dela ali. Eles ataquem aqui, por favor. Terminem isso aí de uma vez por todas. Olha isso, galera. Atrito aqui com menos solto, né? A gente já perdeu uma quantidade até decente de exércitos aqui, pra ser muito sincero. Tá bom. Esse avanço aqui não tá tão rápido assim. Então, por enquanto, nesse ponto a gente tá tranquilo. Deixa eu mudar a cor desse exército aqui. Vamos usar... O que a gente não tá usando aqui? É branco? Preto, talvez? Vamos usar preto. Beleza. Hungria captulada. Deixa... Cara, tem 22 exércitos pra pegar isso aqui. 20 fucking 2 exércitos pra pegar por ali. Questão de zoeira. Questão de zoeira. É muita zoeira pra uma coisa só. Cavalim, vai lá. Pronto, ok. Daqui a pouco... Bom, agora falta a Romênia e falta... Esses caras aqui também. Não acredito que a Romênia vai durar por muito tempo aqui. Exército da China. Talvez a gente pegue o Exército da China ali pra ajudar a gente contra a União Soviética, inclusive. 6 de julho, a gente tá em 13 de maio. Tá bom. Acho que dá tempo de capturar esses caras nesse meio tempo. Pelo menos eu espero, né? Pelo menos eu espero. Cara, pelo amor de Deus, pega isso aqui de uma vez por todas. Ataque aqui. Obrigado. Deixa esses caras fazerem essa zoena que eles tão fazendo aí, então. Tá. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu pegar esses caras aqui e traçar uma linha. Ok. E deixa eu atacar nessa direção. Ou vai. Pronto, ok. Legal. E daí, daqui a pouco, nós vamos fazer a linha contra a União Soviética também, né? Mas primeiro, tem que dar um jeito nesses exércitos menores aqui. Pode ser que a gente perca o objetivo de guerra e eu tenho que criar de novo? Cara, até pode ser, viu? Pode acontecer, sim. Não é impossível, não. Pelo amor de Deus, galera. Tem essas guerrinhas menores aí. Vocês tão zoando, pô. O Panamá chamou a Venezuela como nosso inimigo. E aí? Tá bom. Só vai. Talvez a gente tenha que declarar essa guerra contra a União Soviética antes de terminar essa guerra aqui, meu. Mas tudo bem. Vai ser difícil posicionar todo mundo. A gente tá indo, né? Devagarzinho aqui a gente tá indo. Como é que tá aqui? Esse exército aqui, daqui a pouco eu vou ter que parar ele. Lembrando que esse exército aqui é exército de tranqueira, né? Exército de... Unidos da Grã-Bretanha com a França, né? Basicamente os aliados, né? O que é isso aqui? Eu tinha soldado ali? Você destruiu? Aparentemente, sim. Esse cara aqui tá sem soldados agora. Aparentemente, eu fui cercado aqui e esses caras me destruíram. Interessante. Tá bom. Agora, de fato, a invasão tá acontecendo. Agora, de fato, a invasão tá acontecendo. Beleza. Elas tão paradas aqui embaixo, né? Tem que dar um apoio ali, segurar. Eu acho que pelo dirijo das coisas da Romênia, tá segurando as pontas da guerra. É, e detalhe, ela tá segurando os dois lados, né? Que é o Japão invadindo do lado e a União Soviética do outro. Tem esse pequeno detalhe, hein? Eu tenho que ficar de olho pra não capturar a Itália. Inclusive, deixa eu até tomar o devido cuidado aqui. Colocar algumas divisões aqui só pra não ter problemas. Oh, God. É, tá bom. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui, hein? Eu vou fazer esse tratado de paz aqui, tá? E a gente volta no próximo episódio. Mais por exemplo vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.